Aborda as duas sentadas ali, do lado da rede. Vem a fleita, dizendo assim, meu Deus, é o jacaré ali. Licença, meu Deus, vocês viram o jacaré ali? Tem certeza? Gente, eu tenho certeza que eu vi o jacaré, é certeza que eu tô sem óculos, mas eu tô aqui procurando ele porque eu tenho certeza que eu vi. Eu vi ele passando pra lá, pro lado direito. Pera daquela bandeira ali vermelha, sabe? Porque aqui a areia tá muito assim, mas quando tu levanta... Meu Deus, gente, será que é melhor avisar? Gente, vocês acham que é melhor avisar algum salva-vidas? Acho. Cara, que perigo, ele perdido. Ali. Jacaré! Minha mãe, tá te procurando desde ontem, cara. Sim, eu não falei que ia estar na praia, não, tá maluca? Tá fazendo o que aqui, então? Tô desde ontem. Sim, eu tava na orla, eu falei. Eu falei que ia dar uma volta por aqui. Pô, a minha aqui é a menina pra me ajudar, eu não trouxe meu óculos, valeu. Não, mano, me deixa em paz, me deixa em paz, é o tempo todo atrás de mim. Obrigada, desculpa aí. Me dá um sossego, pô. Ó, cara de depressão. Cara de depressão que tá com esse modelo usado de ex aí pra vender, hein? Sustenta a depressão que tá com o ex. Oi, senhora, o senhor se interessa? Tô vendendo. Oi, tudo bem? Tô vendendo, senhora, se interessa? Ele não tá careca, gente. Não tá careca, eu troquei os quatro pneus, Total Flex, faz tudo, rodado, pouquinho rodado, mas... Não tô entendendo, vendo o meu ex? Isso. 92, 92. A senhora se interessa? Total Flex. Oi, tudo bem? Ai, eu tô o meu. Ah, você dá o seu? A gente troca, então. Qual a oferta que você... Ai, não, mas não tá valendo, não, é muito ruim mesmo. É muito ruim mesmo? É muito ruim mesmo. Tá todo cagado. Não, tá todo cagado assim, já veio cagado, saiu mais cagado aí. É isso, é um embuste pelo outro, isso. Eu não quero nem dinheiro. Você só quer dar. Só quero o ferro velho. O ferro velho, só quer que vá embora. Eu te apoio de verdade, porque não tá merecendo. Ó, finaliza, agradece, fala, a placa é tua. A placa é sua pra levar. A gente levação de recordação, porque você tá no multijão. Pegadinha no multijão. Gente, você foi maravilhosa. Tá com sério? Eu juro por Deus. Ai, meu Deus. Você foi maravilhosa. Fala, mãe. Cheguei no Rio, viu? E ó, que eu tô aqui, ó. Quem veio comigo? Ó, meu namorado, ó. Ó, ele aqui, ó. Gente boa. É, solta um beijinho pra mãe. Fala, mãe. Cheguei no Rio, viu? Que hora que eu tô aqui, ó. Minha namorada nova, ó. É ruim. Fala assim, ó, então gostosinho. Gostosinho. Aí. Beijo, sogrinha. Não, beijo, sogrinha. Fala assim, beijo, sogrinha. Dá um tchau pra sogrinha. Sogrinha. Dá um tchau. Oi. Que é isso, rapaz? Que grosseria. Vai terminar comigo, aí. Sogrinha é o caralho. É uma pegadinha, na verdade. Mas chega aqui, ó. O cara tá gravando. Ó, o cara gravando ali lá do outro lado, ó. É uma pegadinha, na verdade. Chega aqui. Desculpa, brincadeira. Ela tava gravando aqui, tu nem via. A câmera ali, ó. E se ele fosse consumidor de K-pop, como é que seria pro senhor? É, ele teria que seguir o rumo dele. Seguiu o rumo dele sem consumir K-pop, né? É porque ele começa a consumir, não tem dinheiro, e começa a roubar as coisas dele em casa. É. Porque vicia logo. Ah, é? Vicia logo. A pessoa fica... Diz que o primeiro uso de K-pop, a pessoa já vicia, não para mais. Fica desesperado pra usar e faz qualquer coisa. Começa a usar, começa a dançar por aí. E parece que dança beça, né? Então, ontem saiu uma lei, 8.112, que não pode mais vender coco na feira. Também, né? É. Como é que o senhor vai fazer? Ué, não pode mais vender. Tá, eu não posso... O senhor não assiste jornal? Passou no Jornal Nacional. Muita gente vive disso, só ele vive de coco. Pois é, não sei, porque diz que é só nutricionista. O senhor vai vender o quê, se não for coco? E se o senhor vendesse K-pop? E se o que o senhor vendesse K-pop, de repente? Vender... K-pop, de repente. Não, vende... E vocês conhecem a mercadoria, não? É. É com a gente. O Maguki, o câmera, ele tá vendendo pra mim. Aí vocês conheceriam a mercadoria pra gente vender. Boa, seria uma boa. K-pop, de repente? Você tem aí, Maguki, K-pop? Não tem? Então depois a gente traz. Beleza? O senhor acabou de cair uma pegadinha. Dá, solta o sorriso pra lá, pro Maguki. Gente, boa tarde. Desculpe como eu dou o almoço de vocês rapidinho, tudo bem? Meu nome é Watson Silva. É porque eu tô fazendo uma pesquisa que a gente tá abrindo uma loja aqui agora, sabe? No shopping. E a gente tá dando um vale-brinde pras pessoas pra inauguração da loja. Só pra quem respondeu o questionário aqui. Podia fazer com vocês rapidinho, pode ser? Sim. Como é teu nome? Elisa Rotari. Elisa? Elisa aí? Beatriz. Beatriz. Qual a idade, idade de vocês? 30? 30? Obrigada, é. Sério? É um sério, bom ou ruim? Não, é porque eu achei que fosse mais. Sentia mal agora. Ah não, é porque... É 30 aí? 30. As duas, 30? É. Qual é a capital da Dinamarca? É... Qual a capital da Dinamarca? Qual o quê? A capital da Dinamarca. Puxa, não faço a mínima ideia. Geografia não é forte, né? Repetia muito na escola? Não. Não parece. Qual é o máximo de polichinelo que você consegue fazer? Qual o máximo de polichinelos que vocês conseguem fazer? Que atividade. Vixe. Sedentário. Você já viu seus pais transando sem querer? É... Vocês já viram os pais de vocês fazendo amor sem querer? Não, qual é o amor? É muito bom mesmo. Oi? Consegue imitar o Luciano Hulk? Vocês conseguem imitar o Luciano Hulk? Não, não consigo não. Pode se retirar, por favor. Faz loucura, loucura. Não, é pra ganhar o vale-brinde da loja. Não, eu não quero mais ganhar o vale-brinde não, tá? Obrigada. Certeza? Caramba. Então eu posso falar só mais uma coisa pra vocês? Que na verdade isso aqui é uma pegadinha, tá, gente? Você tá gravando ali, ó. Olha que câmera linda. É uma pegadinha pro multishow. Não sei o que eu tava. Desculpe incomodar a senhora, tudo bem? Meu nome é Alírio. Eu tô fazendo uma pesquisa, é rapidinho. Três perguntinhas só. Sim. Sobre a violência aqui na Barra da Tijuca. Eu queria fazer as perguntas pra tu aqui, rapidinho. Como tu considera a violência aqui na Barra da Tijuca? Grande, pequena? Igual. É uma boa resposta, igual. Tu já foi assaltada alguma vez aqui? Aqui nessa rua mesmo. Foi? Já foi assaltada quantas vezes aqui na Barra? Eu trabalho aqui mesmo. Tu trabalha? Segura aqui, rapidinho. De zero a dez, como tu avalia a violência aqui na Barra da Tijuca? Onze. Onze? Era de zero? Qual o horário que tu tem mais medo de sair? Cara, é aquilo. Toda hora é hora, entendeu? A gente sabe que a situação tá boa, então vamos melhorar, né? De coração, a luz. Se eu só fazer mais uma pergunta pra tu. Como é que tu avalia o trabalho da polícia, de zero a dez? Nota oito. É, nota oito, né? Tem gente que faz um bom trabalho, né? Vai, vai, vai. Agora fala o seguinte, fala o seguinte. Dá uma olhadinha ali, que a senhora acabou de cair na pegadinha do multishow. Eu tô com um amigo meu, sabe? Que ele foi preso injustamente. Eu chego, eu tô triste, sabe? Eu tô tentando levantar o dinheiro, sabe? Pra ajudar ele, assim. Pô, cara, tá difícil. Ele que não entendeu ainda nem o 10. Caramba, velho. Um amigo meu que tá preso, sabe? E eu tô tentando... Pera só, eu vou... O meu pai, o meu pai, o meu pai... Já foi preso, é um negócio bem... É, foi injustamente, sabe? Me toca pra caramba. Tenho dois realzinhos. Se te ajudar também... Tranquilo. É que essa história me toca de verdade. Tranquilo, obrigado. Eu vou ficar um pouco emocionado. Como é que joga nessa desgraça aqui? Olha lá, o que ele fez com o seu dinheiro, seu bocão. Não tô acreditando, não. Vem cá, vem cá, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Tu, eu te dei o dinheiro. Eu te dei o dinheiro pro seu amigo... Que tava preso. É que ele tá preso aqui. Mas eu dei o amigo que tava preso, cara. Que isso? Eu tô só de dois reais, cara. Você é muito cínico, hein, cara. Oi? Você é muito cínico. Eu, muito cínico, porque eu não entendi. É, eu vou pedir o segurança, se não, você é igual. Ô, Chico, tira a boca, eu fiz o quê? Entendendo, né? Se você tivesse dado 50 reais, cara. A senhora não tem, não? A senhora deixa de piranga. Acho que eu pedi a senhora, a senhora nem pra me dar. Aí. Não, a falta de consideração do nada da senhora, viu? Como é que eu vou tirar esse cara aqui? O cara pediu o dinheiro. Não, a falta de consideração da senhora. É isso? Sim, não, peraí. Moça, é uma pegadinha, é uma pegadinha. Você tá no multishow. É uma pegadinha. Tem uma câmera ali em cima. Mas, irmão, será que tu podia me ajudar, velho? É que eu dilatei a pupila aqui, eu não tô conseguindo ler. Quem foi que mandou isso aqui pra mim? Vê se tu... Foi amor? Foi amor que mandou isso aqui? É amorzinho. Olha o que que ela tá falando. Não consigo ler nada, velho. Tá embaçado isso aqui. Alírio, é sério? Será que ela tá brava comigo? Mais uma calcinha desperdiçada. Poxa, ela tá falando da calcinha? Como é que ela te cobriu? Comprei 10 pacotes de coeto. Tô com uma vergonha na cara, porra. Poxa, ela tá brava, é? Brava não. Brava tá eu aqui com vergonha de tu. Agora não pode usar calcinha agora. Vergonha? Não, porra. Não, eu usei a calcinha uma vez. Ela tá puta, eu não tô entendendo não. Senão... Tobias? O primo. Ela tá falando o quê? De uma primeira. Tobias, é? Tá sendo corno, porra? Não, peraí. Ela falou de Tobias, é que eu tava desconfiado que ela tava com esse cara, velho, meu primo. Tu nunca usou calcinha do amigo? Tu nunca usou calcinha? Eu não usei não. Eu sabia que era Tobias, velho. Puta, aí eu mandei umas fotos pra ele uma vez de calcinha. E eu acho que foi ele que passou pra ela, porra. O cara pode nem confiar mais no amigo, no primo, porra. Era aquelas de renda vermelha, sabe? Eu tenho até a foto aqui, tu quer ver? Manda o WhatsApp aí que eu mando depois as fotos. Manda o teu WhatsApp que eu te mando as fotos. Não, não tá o WhatsApp não. Ah, entendeu? Minha esposa não deixa eu ter nada disso. Ah, tua esposa não deixa eu ter nada disso não, né? Mas deixa eu usar as calcinhas dela, né? Mas ela deixa eu usar as tuas calcinhas, as calcinhas dela? Ela deixa tu usar? Ah, já tentei também. Já tentou também? Ah, tu some mesmo. Aham, eu também. Mas tem nada a ver, pô. Para usar a calcinha não tem nada a ver, não. É, e ainda mais essa ardinhocinha. É mais, pô. Ô, irmão. É uma pegadinha, pô. Chega aí. Gente, hoje a gente está num restaurante e ali vai trolar o garçom. Eu estou ansiosa para ver o que ela vai aprontar. Vamos lá. Tudo bem? Oi, senhora. Boa tarde. Boa tarde. Onde é a senhora, então? Ô, Anderson? Ô, Anderson. É um prazer, Lívia. Tudo bem? Tudo ótimo. O que sai mais da casa é esse aqui, ó. É esse? Carioquíssimo. Ele é de quê? De... Ele é de peixe cru? É esse que é de peixe cru? Não, o de peixe cru é o marujo, né? Mas ele é empanado? Sim, empanado. Mas ele não é cru, não? Tem alergia à grelha. Aqui na grelha eu tenho alergia, se eu fecho minha blote. Deixa eu ver aqui que a gente vai se dar para fazer. Por favor, tá bom? Obrigada. A bebida, aquele bebê é bom. Você tem suco de peixe cru? Suco natural, oi? Tem suco de peixe cru também? Não, suco, a gente tem laranja, abacaxi com artelã. Tem como botar o peixe, a tilápia crua e bater para mim dentro do abacaxi? Pede para chamar o gerente. Você chama o gerente para mim, que aí eu falo direto com ele. Porque eu acho que ele já pedi aqui outro dia. Tá bom, tá bom. Olá, então. Boa tarde. Boa tarde. Eu estava pedindo para ele um combo de hambúrguer com peixe cru. Só que ele falou que só tem grelhado, mas vocês conseguiriam fazer o peixe cru. Só que você está pedindo aqui o burger do marujo. O burger do maio. Porque ele vai ser empanado. Não, mas aí eu quero ser empanado. Porque se fecha a minha glote, eu tenho o burro na hora. Você falou também a coisa do suco. É, o suco de abacaxi. E aí se tivesse como colocar a tilápia também, bater junto para ficar... Porque, olha, isso parece bem difícil. Porque se eu for colocar isso no meu liquidificador, que é uma coisa que eu passo frutas. Isso. Se eu botar um peixe... Mas aí você colocaria o peixe junto. Vai demorar muito? Vai demorar muito? Rapidinho. Ah, tá. Porque o peixe é cru. É só colocar, trazer. Vocês aceitam o Pix aqui? Aceito. Você me... Viver uma canetinha, por favor? É R$57,12. Você transfere agora para mim? Oi? Você faz a transferência agora para mim? Você transfere agora. A senhora é que vai fazer o Pix, né? Ué, não é você que vai fazer o Pix para eu pagar? Não, não é a senhora. Não é o Pix, eu estava achando... Eu te dou. Então, a senhora faz para a empresa. Não. Você pega, você transfere por aí essa chave que eu te dei. Eu pego esse R$57,12 e eu transfiro de volta para o restaurante. Porque não tem como eu pagar... Como é que eu vou pagar sem o Pix? Mas eu perguntei para você, vocês aceitam o Pix? Você falou, aceita o Pix. A senhora faz o Pix para casa. Não, eu falei, você aceita o Pix? Você falou, eu aceito o Pix. Aí eu pego, bota a minha chave do Pix, peço para você me transferir o Pix. É padrão. Como é que você não me transfere o Pix? Como é que eu vou pagar o hambúrguer sem o Pix? Está saindo já. Ah, já está saindo o sanduíche? Vocês não querem que eu pague no dinheiro? Eu posso pagar no dinheiro também. Pode ser no dinheiro também. Tá. Quando chegar então a comida, você vem que eu te dou o dinheiro então. Coloca aí o dinheiro e fala, deixa uma gorjetinha. Desculpa aí a confusão. Beijo, queridão. Aqui. Você fica com o troco, a gorjeta aí. Obrigada, viu? Essa nota aqui, a gente não aceita. Isso, vai saindo, ignora. Não aceita. Não é, é para a gorjeta, é para você. Obrigada. Até só. Alô? A gente não aceita essa nota não. Ué, mas como não aceita? Não aceita, a gente nem tem aqui no Brasil essa nota de R$420. Mas como não tem, esse é R$420,00 aqui. A gente não aceita. Então você chama o gerente, por favor. Você chama o gerente para mim? Você está na pegadinha do multichão!